Oi, meu nome é Thiago Maza, eu sou artista muralista do Brasil. Eu fui convidado pela Amalie Ciente para fazer um mural aqui na França. Meu trabalho é baseado em plantas. Eu normalmente colho as plantas que eu vou pintar e faço uma composição. A partir dessa composição eu tiro uma foto e começo o meu mural. A gente teve uma reunião, teve algumas plantas que eles queriam colocar e aí depois a gente foi adicionando essas flores ao mural. E foi um trabalho bem difícil, principalmente porque eu tinha 10 dias para pintar, mas sabia que ia ter muita chuva e como aqui o piso não era tão... Era um piso... Tinha muito barro, né? Era um piso de terra, então fez muito barro com a chuva, então a gente tinha que acelerar bastante aqui. Consegui fazer em uma semana. Foi um trabalho muito difícil, assim, mas foi um trabalho compensatório, satisfatório. Um trabalho satisfatório. Foi muito bom ter trabalhado aqui, conhecido o Alex, o Tomás, que me ajudaram tanto aí. A Priscila, obrigado pelo convite. E... Espero que as pessoas que forem morar aqui gostem do mural que a gente fez aqui. E é isso. Muito obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez. A Priscila, obrigado por assistir! A Priscila, obrigado! A Priscila e a Tere***